A CIDADE NO BRASIL Parece que só agora a gente começou a dar os primeiros passos. E talvez a mesma coisa que tenha feito a gente chegar nessa situação seja o que vai fazer a gente sair dela. Criatividade e tecnologia. O primeiro passo é conhecer o tamanho do problema. E foi graças a pesquisas recentes que a gente teve a noção de que a gente joga mais de 8 milhões de toneladas de plástico no mar anualmente. E teve um outro estudo muito importante, conduzido por uma mulher, a Dr. Jana Janbeck, que determinou a quantidade de plástico que a gente já produziu no mundo até hoje, mais de 8 bilhões de toneladas. A CIDADE NO BRASIL encontrou um monte de desastre de plástico, de plástico, de plástico, de plástico, de plástico e coisas assim, de plástico, de plástico. O que eu gosto de dizer sobre o plástico é que é um material incrível, mas quando a gente usa e a gente designar com a gente para uma obsolescência. Então quando a gente designar coisas que são usadas por um tempo muito curto, isso é um uso irresponsável de um material valioso. Mas como é que a gente fica sabendo desses dados todos? Pesquisa científica feita em campo é uma coisa cara. E não adianta a gente estudar o oceano olhando a praia, né? Os drones, como são sistemas abertos, a cabeça do mundo inteiro se botou a fabricar, a produzir ideias, a produzir navegadores. Então a minha ideia era tentar conciliar a tecnologia do drone aéreo com o RV submarino e usamos essa plataforma drone de trabalho para acoplar sondas para medições de qualidade da água. Ao mesmo tempo que mergulha, ele pega os valores de pH, de ORP, de oxigênio, de salinidade, temperatura, pressão. Poderemos estudar realmente qual é a quantidade de resíduos na água. Podemos estudar qual é o efeito que partículas como esse estão dando ao resultado final da água. Podemos fazer dias e meses de pesquisa a custo mínimo. Então, a história do veleiro eco, como toda boa história, começa com um sonho, né? E que conseguimos, com o apoio da FINEP, iniciadora de estudos e projetos, fazer um veleiro em alumínio, soldado. O alumínio, porque o alumínio é um material que não se deteriora, como o aço, para efeito de manutenção, é muito melhor. Desenvolvemos um robô para soldar o veleiro. Tem, assim, um trabalho importante, realmente, de inovação. Então, a união da oceanografia, ecologia e engenharia mecânica foi fundamental para criar uma coisa totalmente nova. O eco, ele tem objetivos de pesquisa, ensino, e ele tem objetivos de extensão, porque esse é o tripé da universidade. Aí, essas pesquisas se dividem em dois grandes focos. As pesquisas oceanográficas, na coluna d'água, e as pesquisas no ambiente recifal, embaixo d'água. A importância da pesquisa é a gente dizer aonde a gente está agora. Nesse momento, como é que está o oceano? Então, se a gente souber como que está agora, a gente pode fazer modelos para prever como que vai estar daqui a 20, 30 anos. A gente pode planejar mudanças, atitudes em cada pessoa, atitudes na gestão pública, para que essas previsões possam ser um pouquinho reduzidas, para mudar essa situação catastrófica, eu diria, dos oceanos atuais. Eu estou aqui no barco do Eric, que é um pescador, que decidiu que ele ia fazer alguma coisa para mudar a situação do lixo nos oceanos. Então, o que ele fez foi adaptar a tecnologia da pesca que ele tinha para criar um mecanismo de rede, um trash skimmer, e tirar o lixo manualmente do mar. Então, todo dia ele vem aqui no porto de San Diego, ele fica seis horas recolhendo o lixo que vem principalmente da terra, e fazendo uma pesquisa disso. Ele pesa, ele vê qual é o tipo de lixo, para que daqui a um ano, consiga ter um mapa maior de quanto de lixo foi retirado da Bahia, e isso possa se transformar num modelo e numa metodologia de limpeza de portos e Bahias. Ó a Marina da Glória, aí Brasil, temos um monte de coisa para limpar. Muitos veículos e dizem que é triste, e é triste, mas não tem o conhecimento, ou o conhecimento, como eu tinha que criar um boat, e eu tenho um licença de capitão, e eu tenho um pedaço de equipamento para cuidar do problema na maior escala. Porque há muito tempo, e eu tenho um pedaço de água, e eles pensam, eu tenho um pedaço de água, mas olha o pedaço de água, mas olha o pedaço de água, mas olha o pedaço de milhares que ainda estão no água. Isso precisa ser um trabalho para alguém. Isso precisa ser como um street sweeper, como um garbete collector, alguém precisa ser um alcançado, e o funds precisam ser lá, para ir para o problema. Então, a Marina da Glória pode ser removido de microplastas para grandes, e objetos como um de água A trash skimmer can collect anywhere from 25 to 50 pounds of debris per removal. So, on a busy day, it could remove a couple hundred pounds of debris if the conditions warranted and that's how much debris was accumulated. So, what you'll find is the unit's not only collecting marine debris, it's collecting all those pollutants and contaminants. And any organic material that's in the unit is actually acting like a sponge to absorb the material. The marine ecosystem does start to flourish with all the additional dissolved oxygen that the unit adds to the water. So, it's serving that dual purpose to not only address marine debris, but improve water quality. The numbers are estimative, but it's calculated that today there are more than 5 trillion plastic residences scattered in the ocean. Some of them are smaller than a rice and these are not easy to clean. We can do something with the macroplastics, but when they are very far away from the coast, a boat just doesn't solve the problem. We developed technologies to remove plastics from the high seas. We developed a system of very long floating barriers with a screen underneath that reaches down several meters, floating along with the currents in such a way that there is a pressure difference on one side of the system to the other. So, the plastic that is moving around in the currents on the ocean is actually floating against our barriers and collected because of the shape. The shape is like a horseshoe, and then because of the pressure of the water, the current coming in, the plastic concentrates in the middle, so it comes to a level of concentration that we can actually lift it out, bring it back on shore for recycling. Mesmo que a gente conseguisse limpar o planeta inteiro, não adiantaria. O plástico é um material muito útil e que vai continuar a ser produzido. Se a gente quer mesmo um futuro mais limpo, a gente precisa começar a investir de verdade em materiais alternativos que substituam o plástico e não agridam o meio ambiente. So, I was travelling in Thailand, and I went to some of the islands, and I saw a lot of the plastic devastation that was on the islands, and it really sparked kind of an interest as to why this was happening. A lot of it was plastic bottles as well. So, I came back home with some of my friends, and we did some research into different packaging materials and the recyclability of them. And we found that cans are infinitely recyclable. They're among the most recyclable beverage packaging in the world. So, we decided that it would make sense, if we wanted to create a new water brand, to do something very different and put it in a can. So, it had a purpose behind it. Something that was better for the environment than plastic bottles. We spent a few months developing it. We got an order from a couple of big stockists in the UK, which helped us raise some money to be able to fund our first production. And it just started kind of spiraling from that. Indosol has been in business since 2009. It all started back in 2004. I started doing research, and I found that 1.5 billion waste tires are discarded every year. 60% are collected and burned. And what happens when you burn a tire is it releases really bad, toxic black smoke into the air. And then, when it melts, oil goes into the ground. So, over the last year, we've spent a lot of time developing a new technology and working with the tire. Our traditional method had us left with some scraps. So, you have basically a frame of the tire where we extracted the sole. This material was getting thrown in the trash. We didn't know what to do with it. But now we have a solution. And what we found is that if you take the leftover scraps of the tire and grind it down, you're left with a fine granular powder, which can then be remolded into something new. So, in the United States, 230 million eggs are born with defects. It means that we cannot use the 230 million eggs. So, our project is collecting those wasted eggs and form them into plastics. And these plastics are very beneficial because it just takes one step to produce from the eggs to the plastics. And also, they're biodegradable. Our preliminary experiments show that in the ocean, it will take about two to three days. And in land, it will take about a week to biodegrade. Many of the things that we showed in this episode were initiatives of people who decided to take a attitude alone, without depending on anyone. And this is my proposal for you who want to contribute with more limps. Let's do an upcycling. If you're not aware, here at Menos 1 List, there are several. But basically, take a plastic that you're not using and transform it in something that will be useful for you. Don't forget to share and use the hashtag mareslimpos to inspire your friends to enter this campaign. And there's something I didn't say. During this journey, I used this tennis. It's made of a bike-sola, which is a big problem ambient when we think about oceanos. And it's also a simple solution and practical solution. In the next episode, I'll show you other solutions like this from Endosoul, but that are being made here, in Brazil. Come with me and don't forget to give a like, to subscribe and activate the notification so that when the video comes out, you'll be the first to see it. Let's go. 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 Obrigado.